Bom dia pessoal, estou aqui na obra Nova Estrada, aqui na PE15 Está aí a Draga trabalhando para ir lá que ser a faixa, a faixa que vem lá daqueles pés lá embaixo Ali é a praia, está sendo feita essa via aqui para a PE15 Ainda tem casa na área, tem casa que ainda está funcionando Eles estão fazendo trabalho por etapa Ainda tem casa funcionando Essa é a casa da meio da via, eles estão alargizando, vamos tirar a casa aos poucos Vamos derrubando aos poucos Se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal Eu agradeço Estou aqui mais um dia de trabalho, com a minha bicicleta motorizada aqui Estou carregando pedra aqui na obra A outra motorizada aí na área A outra motorizada Isso aí é o veículo do momento, é muito bom Serve para trabalho, serve para tudo Estou aqui filmando para vocês Fica nessa pessoal